Na receita de hoje, amigos, né? Vamos aprender a fazer um bolo de cenoura investido. Pensa, gente, coisa que você nunca comeu na sua vida. Deixa de papo e vamos logo lá para o que interessa aí. Vem comigo! Muito bem, amigos. Primeiro, nós já vamos começar preparando aqui o nosso chocolate. E vamos colocar uma caixinha de leite condensado, aquela de 395 gramas. Duas colheres bem cheias de cacau em pó. O meu é 100%. Se for 50%, você vai colocar 3 colheres. E se for 70%, 2 colheres e meia. Vamos misturar bem. Pronto, o nosso chocolate já está pronto. Nós vamos agora colocar numa forma bem untada, com bastante margarina. O número da minha forma é o número 18. Deixei reservado, amigos. Agora nós vamos preparar a massa. No liquidificador, nós vamos colocar dois ovos, meia xícara de açúcar. Use o açúcar de sua preferência. Vou colocar meia xícara de água, que é 120 ml. 80 ml de óleo, e agora nós vamos colocar uma xícara de cenoura picadinha. A medida da minha xícara que eu uso aqui para tudo é de 240 ml. Então, meia xícara é 120 ml. Vamos deixar misturar bem, bater bem. Só tem um defeito no liquidificador, que ele não bate bem. Então, vocês podem ver que ficou ainda uns pedacinhos de cenoura. Mas isso aí não tem problema não. Quando o bolo assar, também fica uma delícia. Coloquei o líquido. Agora eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Vou misturar legal. Vou incorporar bem essa farinha de trigo junto a esse líquido. Misturei legal. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. Vamos mexer legal também. Incorporar agora esse fermento na nossa massa. Agora vamos colocar a nossa forma. A forma que nós já deixamos reservada, untada, com o nosso recheio, com a nossa cobertura. Não sei nem como é que eu falo isso. Vamos colocar aqui a nossa massa bonitinha. E vamos agora levar no forno. Agora que nós já preparamos tudo, vamos levar no forno por 50 minutos a 180 graus. Nesse meio tempo, já vê se você é inscrito no canal. Se não for, já se inscreva. E se você já é inscrito, vê se você marcou aí no sininho todas as notificações para você receber tudo aqui do nosso canal. Deixa de papo e vamos ver o resultado do nosso bolo. Vem comigo. Amigos, olha só como ficou o meu bolo. Ficou lindão, bonitão. Agora nós vamos desenformar. Amigos, infelizmente, eu tenho que desenformar o meu bolo morno. E eu deixei esfriar muito. Então, ele quebrou. Olha só. Ele quebrou porque ele não estava bem morno. Porque eu tenho que desenformar morno. Aquele morno que você consegue pegar na forma. Meus amigos, vocês viram que o meu bolo, a cobertura do chocolate, né? Não ficou certinho. Ela quebrou. O que aconteceu foi que eu deixei esfriar muito. Não pode deixar esfriar. Você tem que deixar ficar morno. Que você consiga pegar na forma e consiga, assim, desenformar o seu bolo. E bata bem em cima mesmo. Mas vocês vão ver o resultado que não ficou feio não, gente. Nem vai dar para perceber. Vamos lá. Você coloca granulado. Que vai sumir toda a imperfeição aqui do nosso bolo. Veja só como ele vai ficar. Os convidados, meus amigos, que eu chamei para comer esse bolo aqui em casa. Nem notaram que ele estava todo quebrado por cima. Olha, dá para notar que ele está quebrado? Não. Aí eu peguei e mostrei a foto. Isso aí ainda nem dá para ver, ó. Nem dá para perceber, tá vendo? Então faça isso se acontecer. Mas eu espero que não. Só seguir o que eu estou falando para vocês. Desenforme o seu bolo. É morno. Não deixe ele esfriar e não desenforma ele quente. Que você não consiga pegar na forma. Que aí também não vai dar certo. Olha, nosso bolo de cenoura invertido ficou assim, gente. A massa bem fofinha. Ficou muito top mesmo. E essa foi a nossa receita de hoje. Simples, fácil e deliciosa. Se você gostou, já sabe. Deixa aqui no comentário dizendo o que você achou dessa delícia. E também não esqueça de deixar aquele super... Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.